Bom pessoal, eu tô gravando esse vídeo de novo porque o outro deu problema no áudio, na gravação. Tô bem chateado, eu confesso pra vocês, porque eu tinha planejado certinho sair o vídeo, fazer o react, mas o meu OBS bugou o áudio porque eu não tenho microfone e aquela coisa de não ter equipamento, né mano? O cara só se rala, eu tô igual o Lucas ART quando lançou o Shikamaru, o rap do Shikamaru que ele postou antes, daí foi prejudicado, eu tô mais ou menos isso, mano, porque sem querer eu... não fui nem eu, mano, foi o programa aqui de edição que bugou e enfim, gente, tô bem chateado e deixa muito like aí, mano, e peço desculpa por vocês, mano, porque eu fui, acho que o segundo canal a largar o vídeo e acabei... Mano, acabei não vendo que tava sem áudio e larguei assim, véi. Sim, eu editei o vídeo, vocês viram, começo e final, mas acontece, mano, acontece, tô chateado aí, mas fazendo esse re-upload, né, não vai ser aquela reação porque eu já vi. Mas enfim, a gente tá aqui pra ver o Susano do Gabriel Rodrigues e do Lucas ART, Prod 808 Under. Ah, gente, o que eu vou dizer pra vocês, né? Acontece, acontece, tô chateado, mas vamos lá e deixa muito like aí, se inscreve no canal e desculpa aí que deu ruim, mano, deu ruim, preciso comprar equipamento. E é nóis, vamos lá reagir de novo. Deixa o like pra ajudar nóis. Nesse mundo tenho que ser forte, minha vida é um teleporte, que me leva pra somente um caminho, do início pro fim, do fim pra morte. Meu destino é seguir meu norte, ninja vingador não preciso de sorte. Estão segurando minha mão e tão forte, olhando meu olho, salvendo no toque. O povo está em guerra pra defender a nossa terra. Algumas vidas inteiras não podem ativar. Hoje minha mente encerra a vida de um ninja poeta. Em troca de uma vaquera resolveu se sacrificar. Por mais que a depressão tente, destruí com a minha mente. Nunca ajudou, minha mente se brindou. Como um Deus protetor. Suzeiro. 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 Não vou vir onde eu fazer meu peito, não deixa guardado o perigo do por. Eu sou do tipo que já segue cedo, aprende no mundo, aprende na cor. Ninguém tem minha vida, muda que a força não faz o por. É que eu sou fortuna. Encontra a rampa o seu artigo sendo forte, o que é escuridão do meu quarto. Em todos os jambos de ser batido, em todos os jambos de ser batido. Em todos os jambos de ser batido, em todos os jambos de ser batido. A cor da chama de ser batido, em todos os jambos de ser batido. E enquanto a gente tem pra botar comida lá pra falar. Vou ter que vir aqui, cantar, brilha, ser batido. Por mais que a depressão tente, destruí com a minha mente. Nunca ajudou, minha mente se brindou. Como um Deus protetor. Ah, gente. Como sempre, sete minutos. Foda pra garai, mano. Agora tem áudio, mano. Agora tem áudio. Mas eu fiquei muito chateado, gente. Enfim, eu tô fazendo um re-upload, pra quem não tá entendendo. Porque o meu primeiro vídeo bugou. E, enfim, esse é um re-upload aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tô tão animado quando eu tava naquele, infelizmente. Porque deu esse problema. Mas, enfim, gente. Acontece. E é isso. Bala pra frente. Vamos lá. Porque primeiro deu ruim. Cara, é isso, mano. Não tem muita coisa pra dizer. Deixa muito like aí pra ajudar a gente a comprar um microfone. Porque vocês claramente viram que deu ruim. E é isso, gente. Acontece. Igual o Lucas ART lá. Com o rap do Chico Amaro. Deu problema também. Sem querer, ele postou antes. Daí ele teve que fazer um re-upload. E é isso, mano. Acontece na vida. Espero que vocês entendam. E obrigado, mano. Pra todo mundo que quis ver de novo, né. Então era isso. Deixa teu like. Valeu. Falou. E fui. Tchau.